visitar a redação do All, fica todo mundo rindo de mim pelas costas, falando assim, tá vendo lá? Ninguém assiste mais a live dos caras lá. Ninguém dá mais like. Ninguém manda mais superchat. Pô, pessoal, ajuda a nós aí. Ajuda a nós aí. Se não por um interesse genuíno no conteúdo, por pena. É pedir demais um pouco de humanidade? Não é pedir demais. Então, por favor, engajem e vamos nessa. Ô, Bárbara, vamos falar então de Davi. O pessoal não para de pedir. O Davi está há 24 horas sem se manifestar nas redes sociais. Será que isso se mantém? Eu vou acessar agora. Ele e a Mani estão super low profiles. Tá todo mundo falando deles, menos eles. Não sei se a senhora concorda. Mas, ó, Davi Brito. Ele perdeu bastante seguidor, né? Tá com 10 milhões e 100. Ele chegou a ter quase 11. Tá com 10 milhões e 100. A última foto dele é a praia misteriosa. Ó, a praia misteriosa. Inclusive, o like que aparece aqui pra mim, ó. Vê se aparece aí. É da nossa amiga Fernanda Abreu, aqui da live, do CBU. Ela querida com o Davi. É... E o penúltimo post e o penúltimo post é ele com a Mani. Meu Lulu. Ao som de Tiaguinho e Sorriso Maroto como nunca amei ninguém. Esse é o penúltimo post dele. É boa essa música. De dois dias atrás. Aconteceu o mundo inteiro depois disso. Aconteceu o mundo inteiro. Aconteceu de tudo. A fofocaiada. A Mani virou a pior pessoa do mundo pros fãs do Davi. O Davi se transformou num crápula pra um monte de gente. É um negócio impressionante. Então, nós temos aqui um registro desses dois últimos post que já são post que estão antiquíssimos. O que que a senhora... Acho que alguém virou pra ele. Ele já não era muito de rede social. Ele está nesse processo de mudança de equipe de gerenciamento de sua carreira e de sua presença online. Eu imagino que ele e a galera no seu entorno devem ter falado assim Galera, nós estamos apagando incêndio atrás de incêndio. Está uma história muito mal explicada. Vamos dar uma segurada na onda? Vamos aqui resolver as coisas que a gente tem que resolver do Instagram pra fora? Da tela do celular pra fora em vez da tela pra dentro? E eu posso falar mesmo isso sendo contra a minha ocupação aqui que é falar do Davi 24 horas por dia eu acho que isso é melhor pra todo mundo. Porque eu acho que isso dá uma diminuída na pressão e na temperatura de toda essa loucura que acho que ninguém esperava que fosse ser um frenesi como foi esse pós do Davi. é um tempo de respirar é um tempo de recalcular é um tempo de porra de cada um porra são pessoas né dá tempo de errar de acertar de conversar e também assim ó por mais que por mais que eu acho que o relacionamento é uma questão muito importante mas com certeza o Davi tem outras questões pra tratar nesse pós BBB depois de 100 dias afastado de família as coisas dele do que que vai fazer agora de pra onde vai de absorver tudo que ele passou lá dentro que não foram coisas simples e não foram coisas normais principalmente naquele começo então existe um tempo de maturação e de absorção que é muito importante e que daí eu acho que às vezes ficar um dois dias offline e já já aparecer aí com uma novidade propondo outro assunto acho que é bom dar uma segurada porque tava um massacre a verdade é essa tava um massacre pra cima dos dois assim um negócio absurdo com ilações com perseguição com é é né com umas coisas bizarras então acho ótimo dar uma segurada mas volta logo Davi eu quero eu quero bater 10 mil amanhã na live de novo é eu concordo fora toda essa questão estratégica tem também o cansaço né eu imagino o quanto que tá puxado pro Davi porque quantas horas será que ele conseguiu dormir desde a saída do programa com toda essa agenda com toda essa perturbação tô usando até a palavra que ele falou no Fantástico com toda essa perturbação essa pressão então esse menino também precisa descansar dormir um pouco né então eu apoio isso em todos os sentidos tanto estrategicamente quanto olhando pra ele como um ser humano mesmo que acabou de sair de um confinamento acho que isso é importante e no ponto de vista estratégico quanto mais você fala mais informações as pessoas tem pra usarem contra você também então até eu acho que a Manny ela até foi foi melhor e tá sendo bem assessorada porque ela fez o posicionamento dela no texto ali depois ela não falou mais nada não deu mais entrevista e aí ficou só aquilo aí as pessoas que especulam e tal mas com aquilo o Davi ele já falou muitas vezes né só que assim todas as vezes que ele falou é ele tem comprometimento só que em todas as vezes que ele falou foram informações pela metade e aí as pessoas vão tendo mais coisas pra jogar contra ele então é muito é muito aquilo que advogado fala assim né não fale enquanto eu não estiver presente que a gente assiste em filmes e tal eu acho porque tudo que você vai falar pode ser usado contra você e eu sinto um pouco disso também acho que ele se calar nesse momento é o melhor tanto no ponto de vista estratégico de imagem quanto também pra que ele descanse depois dessa tribulação toda é porque eu acho que ele a hora que eles vierem a público é melhor que eles estejam já melhor conversados nos bastidores acho que tem muito papo torto rolando de ambos os lados e tudo mais e uma pressão e uma ansiedade por parte do público de arranjar logo culpados ou certo ou errado a coisa mais importante do Brasil virou Davi e e e Manny uma coisa que não era nem central na história do programa nem nada mas que virou porque enfim e aí eu acho que precisa ser tratado com algum cuidado sem qualquer sombra de dúvida e que e que eles voltem eu só acho que eles tem que voltar logo 24 horas é o limite tá eu tô dando eu tô atualizando aqui direto o Instagram porque numa boa a gente continua com 3 lives por dia né a gente amanhã às 10 horas da manhã vai estar de novo não sei como vai ser a grande conquista hoje então a gente precisa continuar contando com o Davi aí pra bombar aqui com a gente ô ô Bárbara outra coisa importante é ó o que que estão falando aqui sobre ele ele está cumprindo a agenda de compromisso ele não não é isso tá bom não eu entendi errado é a irmã ontem do Davi disse que o Davi confrontou a Manny por estar famosa numa entrevista ao G Show a Raquel afirmou que o Davi se encontrou com a Manny dias após vencer o Big Brother e quis entender a fama repentina da mulher a Raquel falou não houve discussão ou quebra-pau como as pessoas estão falando não houve sim uma conversa mas não teve nada disso Davi só perguntou porque pra ele foi uma surpresa Raquel disse que Davi queria entender porque Manny era alguém que não tirava foto com ele não queria aparecer e agora era uma pessoa famosa Raquel desmentiu que o pai foi morar com a Manny após um desentendimento público com Davi fato até questionado nas redes por ele ter ido na festa do filho a Raquel também lamentou que estão botando um irmão como um monstro aqui com a gente em família ele não é esse Davi as pessoas estão botando ele como um monstro mas não é entende então eu fiquei até surpresa por vazar palavras que não foram ditas dentro do quarto então houve de fato muita gente tinha questionado ah não Davi não falou isso tal e tal mas falou foi uma surpresa também essa alegada surpresa da Manny e tal cara mas é uma besteira a pessoa pode até se surpreender como por exemplo eu acho que o Buda se surpreendeu com a low profile Camila mas eu acho que usar isso como algum tipo de juízo de valor sobre a Manny eu acho isso um negócio cafonérrimo e se a briga foi por esse caminho acho que nada a ver porque é uma oportunidade que surge assim como surgiu com o Davi por que ela não pode aproveitar eu acho besteira até porque toda essa exposição tem a ver com as escolhas dele o fato dele citar dentro do programa várias vezes então é óbvio que as pessoas iam gerar uma curiosidade para saber quem é a Manny e a gente que acompanhou como as coisas caminhavam aqui fora enquanto ele estava confinado era de uma mulher que estava na dela que estava ali trabalhando que eu não vi a Manny aproveitar momentos dele no jogo para prejudicá-lo para gravar vídeos para ficar dando entrevistas ela deu algumas entrevistas claro mas achei tudo muito coerente muito tranquilo então realmente impressiona saber que houve de fato essa discussão e por esse motivo o que é chato como você disse é cafona agora sim como a gente tem poucas informações e a cada nova postagem deles ou agora uma entrevista da irmã é que a gente vai avançando um degrau nisso montando esse quebra-cabeça então agora a gente sabe a gente tem a confirmação de que realmente houve esse conflito de que teve esse assunto ali discutido de fama mas fica-se ainda a dúvida de como foi o tom já que ela disse que não foi o tom que a imprensa deu qual foi o tom qual teria sido a motivação disso porque eu vi algumas pessoas falando a Manny queria gravá-lo o empresário da Manny queria gravá-lo e aí a Globo não libera então será que foi isso que iniciou a discussão a gente não sabe aí volta-se as especulações mas se se for pelo que tem sido dito aqui realmente chato e aí dá pra entender a mágoa dela juntando isso mas a fala ali não mais você né exatamente e aí de novo assim estamos especulando sobre o assunto que tem dominado as redes sociais aí sem maiores também tudo que eles têm que decidir agora não é mais o BBB é a vida dessas pessoas é a vida do cara que ganhou com a namorada ou esposa dele né durante todo esse tempo e aí nós vamos aqui analisando e vendo o que vai surgindo de fato concreto como nessa entrevista aí da irmã do Davi que que deu ao G-Show ontem outra coisa aí que tá diretamente ligada a isso eu li uma matéria da gloriosa Carla Bittencourt no Notícias da TV que a equipe do documentário do Globoplay sobre o Davi foi pega de surpresa porque eles estavam apostando muito pô a gente sabe como são esses documentários do Globoplay no sentido de quando é pra exaltar alguém com uma trajetória bacana ali no BBB e tal como foi com a Juliette por exemplo com a Carol Conká também e tal de reposicionar a história ou posicionar a história de um jeito que seja positivo que seja bacana e aí parece que eles ficaram surpresos porque estavam apostos pra registrar o reencontro dele com a Manny e segundo a Carla a equipe está avaliando o que farão com o material já gravado já que não pretendem apagar por Manny fazer parte da história do Davi o documentário está previsto pra lançar já já é um negócio meio fast food assim não é mais do que um documentário acho que é uma reportagem em zona sobre esse pós dele sobre a história dele e tudo mais que é legal mas daí fica essa questão eu acho que a principal expectativa em torno desse documentário é entender melhor todos esses dias confusos do Davi né e se a Globoplay se o Globoplay está em dúvida do que fazer isso só me deixa mais curioso ainda pra saber o que aconteceu porque é porra interessante né eu tô curioso espero que que consigam contar porque daí também tem aquela coisa não mas daí a Globo o BBB esse ano mais do que em outros anos ele evitou qualquer tipo de controvérsia na sua narrativa principal né a gente até falou que algumas vezes que tava um negócio meio teletub que tava um negócio meio ah que legal que engraçado ah fala do calabreso ah derruba derruba o artista sei lá o que mas a gente quer ver também de todos os participantes algum tipo de controvérsia algum tipo de de porra de confrontamento de questão de o que que é eu espero de verdade que eles consigam mostrar é o que aconteceu seja lá o que tem acontecido nesses dias que acho que foram dias muito mais interessantes do que tava todo mundo preparado pra acompanhar a barba é isso tudo deixa o documentário com uma expectativa maior pra o lançamento né e assim o documentário é um gênero que vai ali abordar fatos né é diferente de quando você tá gravando uma ficção que tem um roteiro e que vai sair tudo como você premeditou não ali você tá abordando fatos são situações que vão acontecendo então assim quantas vezes o jornalista sai pra fazer uma matéria achando que vai por um caminho e no meio muda tudo e fica muito melhor até então assim a gente se surpreende quando a gente vai falar sobre a verdade quando a gente vai apurar uma informação nem sempre é o que a gente achava a gente se surpreende no meio do caminho vira outra coisa geralmente vira outra coisa quando não vira outra coisa é esquisito porque então você já sabia né então assim eu acho que eles deveriam partir desse princípio pensamos que íamos contar uma história mas aconteceu outra muito maior e agora essa história vai ser sobre isso e vamos abordar isso e vai ser um sucesso vamos apurar vamos mergulhar se tiver que adiar o lançamento vamos adiar eu acho que o caminho deveria ser esse não, não adia não não adia não que dia 30 está aí aí já ajuda aqui na pauta do programa tomara que eles lancem um por semana para ter bastante assunto durante bastante tempo eu estou achando tudo interessante e é muito engraçado é muito engraçado os comentários aqui está todo mundo qualquer coisa que a gente fale o pessoal fica muito emocionado não, é contra er não, é isso é aquilo pessoal, calma calma, está tudo bem está tudo bem deixa like deixa like ô Bárbara vamos ver mais superchat vamos ver mais superchat o que está acontecendo alter ego quando a cheira fala ela vai se inclinando para frente depois do nada ela se reclina totalmente parece uma máquina de escrever antiga que que é isso eu vou prestar atenção que mais Mariana Lopes me dói ver o Chico se humilhando Davi Forever eu vou voltar a pedir aqui para vocês por favor deixem like mandem superchat tá bom enviem esse link aí para o grupo de amigos de vocês no WhatsApp que a gente precisa continuar bombando o Central Splash é um fenômeno de audiência e a gente não quer agora baixar o tom nós estamos aqui porra estamos juntos que mais Etienne Lopes Chico e esse teu cenário novo já que não te vejo mais no horário do almoço tive que entrar aqui no ao vivo para dizer que amamos o senhor assisto todo dia mas gravado beijo também para o CBU beijo Etienne em breve esse cenário novo vai estar melhor tá bom prometo o que mais? Fabiana a Raquel foi a primeira que Davi encontrou ao sair da casa e provavelmente destilou veneno contra a Manny nessa ele destratou Manny no primeiro encontro são os pontos que as pessoas vão preenchendo eu li Raquel eu achei que era qual Raquel? A Xerazade A Xerazade eu também a primeira impressão que eu tive foi essa eu demorei até a entender que era a gloriosa irmã do Davi bom só volto aqui